Eu vim aqui hoje pra tentar explicar um pouco como funciona o tal force dos carros de corrida. Um avião para levantar voa necessita de uma velocidade mínima de 300 km por hora. Um carro de corrida pode chegar várias vezes a 300 km por hora durante uma corrida. Mas por que eles não voam? Se você pensou que são por causa das asas, você está certo. Porém, carros de corrida também tem asas que possuem a mesma função das asas de um avião. A diferença é que trabalham de forma inversa. As asas de um avião tem a função de dar sustentabilidade. E a desses carros de criar uma força vertical denominada descendente ou downforce, que empurra o carro no sentido do solo. No momento de realizar uma curva, essa força é utilizada para manter o carro na trajetória correta, sem que ele saia do traçado. Mas agora você deve estar se perguntando, esses carros podem voar? Sim, eles podem. Para que o carro decole, existe uma soma de fatores iniciada pela perda de downforce na dianteira que faz a frente se levantar, seguida pela subentrada de ar sobre o carro e a perda de eficácia dos dispositivos aerodinâmicos do carro. Uma vez que a frente decola, surge o efeito cumulativo, que é uma espécie de estal invertido. A pressão do ar é menor na parte inferior do que na parte superior da asa. Quando a dianteira levanta, o fluxo de ar na parte superior da asa fica prejudicado, causando deslocamento de camada de limite. Nesse caso, a parte inferior vira uma barreira aerodinâmica, que causa sustentação em vez de downforce. O mesmo efeito acontece com o carro como um todo. A pressão aerodinâmica sobre o carro é maior que a pressão sobre a carroceria. Para exemplificar isso, vamos usar o AcetoCorsa, que é um jogo de corrida que tem uma pressão muito realista, que é perfeito para demonstrar a situação que aconteceria na vida real. Bom, este jogo é perfeito para demonstrar a situação, porque podemos modificar várias coisas no carro, como a aerodinâmica, trocar pneus... Eu vou usar o circuito de novo para demonstração, porque ele tem uma reta, com uma subida que vai fazer o carro perder muito downforce na dianteira, podendo subir até uns 90 graus do solo. Essa primeira volta vai ser uma volta com a aerodinâmica calibrada para o circuito. Sem problemas com o carro nessa volta, vocês podem ver, o carro continua no circuito com a estabilidade perfeita. Agora vamos diminuir o downforce na dianteira, descerar o downforce na dianteira, e aumentar o máximo o downforce na traseira, para o carro conseguir subir. Outra câmera agora para vocês verem em detalhes como realmente carros podem voar. Isso é claramente o jogo, mas se você pesquisar um pouco na vida real, você vai conseguir ver que realmente eles conseguem voar também na vida real. Bom, este foi o vídeo. Tchau a todos. Tchau.